A criação do comitê dentro da universidade acompanha as discussões que tem ganhado força em todo o país. No campus de Maringá, a necessidade de propor ações efetivas de combate a todo tipo de violência foi intensificada recentemente. Nós tivemos, no caso da reitoria, uma solicitação do movimento negro e também agora na última semana de um movimento que entregou uma moção de reivindicação de uma ação mais efetiva da universidade. Os membros que fazem parte do comitê ainda são provisórios, já que as primeiras reuniões têm como objetivo apenas começar o trabalho. É uma comissão que não é ampla nesse momento, porque ela é só para iniciar o processo, ter uma relação clara de nomes de pessoas que você pode entrar em contato para saber o que está acontecendo. Ela não é a dona do movimento e nem é o órgão do movimento. É uma comissão específica para criar essa ação dentro da universidade. Entre as ações que devem ser executadas futuramente pelo comitê estão a revisão do regimento interno e do estatuto da universidade e a implantação de uma ouvidoria específica para os casos relativos aos direitos humanos. Por que específica? Porque uma coisa é você reclamar que o banco está quebrado e alguém vai te dar uma resposta e falar que o banco foi consertado. A outra é você fazer uma discussão ou fazer uma denúncia de que determinado departamento tem assédio moral com os funcionários. Você fazer um adolescente, um jovem, rastejar na lama só para você dar risada, isso é uma violência. Os pais estão confiando que ele está numa brincadeira, chamada brincadeira, da universidade. Mas ele pode ser ferido, ele pode sair em coma alcoólico, ele pode ser violentado sexualmente, ele pode nunca mais voltar para a universidade. E aí a responsabilidade é de quem? Então essas responsabilizações são outras coisas que têm chamado a atenção. Se um aluno faz uma denúncia, essa denúncia tem que ser verificada.